Arrumação. Parceria Cultural SESC. Arrumação. Parceria Cultural SESC. Foto Catuia é o catador. Vamos plantar feijão no pó. Foto Catuia é o catador. Vamos plantar feijão no pó. Foto Catuia é o catador. Vamos plantar feijão no pó. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Hoje a nossa parada para tomar uma água fresca e mergulhar na poesia e nas belas paisagens de Minas é Araxá. O nosso programa está sendo gravado aqui no Teatro Municipal. Agradecemos ao SESC pela importante parceria, os apoios da Prefeitura Municipal e da Fundação Calmon Barreto. E também a toda a equipe do teatro que nos acolheu com muito carinho. As atrações musicais de hoje são todas da cidade de Araxá. É o programa Arrumação Itinerante mostrando a diversidade cultural de Minas. A arte é como um cometa que corta o universo do grande arquiteto. Seu brilho é a energia que move as multidões e sacia de poesia os corações. Nossa jardineirinha é assim, seguindo sua viagem no caminho do infinito. Depois de muito rodar, veio para a terra posar, mostrar o que estava esquecido entre nós. E era a luz que só alguns poucos percebiam. tonalista mato anomaga. Eu os ŠREM看ela. Per hyvä. Eu o senhor. Eu o acolhe. Ele chorale. 儿o. Débara. Amém. 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 Maravilha. Bejás Street Band. Nas terras da arrumação. Sejam bem-vindos, meus companheiros. Oswaldo Afonso Rezende. Você nasceu em Araxá e aos 14 anos começou em uma banda de música. Acompanhou um coral de crianças do Colégio Salesiano de Araxá. Depois de um tempo foi formado o grupo Bejás Street Band. Conta pra gente como foi essa trajetória. Trajetória longa. É, depois disso aí eu fui morar em Uberaba e trabalhei lá alguns tempos com música. Depois voltei pra Araxá. A gente já tinha um grupo em Araxá que era um quarteto de palco. Que era baixo, bateria, piano e saxofone. Que era um quarteto. Desse quarteto a gente tocou muito tempo no grande hotel e tal. E ficamos vários anos aí. Aí surgiu uma oportunidade de montar um grupo diferente. Que veio um grupo de São Paulo em Araxá. Fazendo esse tipo de música que a gente faz hoje. Aí resolvemos. O Sérgio Abreu nos deu uma oportunidade. Por que vocês não montam um grupo assim? Aí resolvemos montar. Aí convidamos esse jovem aqui. O Erasmo. Foi tocar banjo. E estamos com esse grupo aqui já há alguns oito, nove anos, mais ou menos. Apresenta o pessoal pra gente. Esse aqui é o Erasmo. Banjo. Banjo. Professor. João Bosco e Silva Bosquinho. A Corujão. Leonidio. De Uberaba. Mas Mori Araxá. Saxofone. Você lembra muito sabe quem? O seu estilão assim e tal? Pichinguinha. Graças a Deus. É uma boa referência, né? Vamos tirar um chapéu. Vamos tirar um chapéu. Louis Armstrong. Também. Também. Olha aí. Olha. E vocês tocam bastante aqui em Araxá, na região. Como é? Sim. Tocamos. Ou, pelo menos, a gente tenta tocar. E tem sido bom. Muito legal. Muito legal. Só gostaria de falar que, para este evento, nós preparamos uma viagem musical. Legal. Começamos com a música de Araxá. Sim. Aí fomos para Paris. Opa. Certo? I love Paris. É. Caprichei. É. E, se for possível, a gente vai para New Orleans. E, depois, vamos voltar para o Brasil. Essa é a nossa viagem musical. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Que legal. Bacana. Muito obrigado por terem vindo. Se sintam em casa. Nas teclas da arrumação. Beijar os street bands. Lisão gostou do! Lisão gostou do! Yeah? Se sintam em casa. É isso? É isso? Tecisione umaakis os assaltadores deorton. Schne più senão. 소is? Você é esse? Lá tudo isto é... Se inscreva no canal 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 O morro Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Pabllo E aí Se inscreva no canal E aí Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Domingo, quero te encontrar e desabafar Todo o meu sofrer estará ao seu lado Esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga que deixou ferida E que até hoje não cicatrizou Se amar de novo faz parte da vida Abre o coração, tudo tem sentido e tem razão Fala teu corpo no meio, chega mais perto de mim Passa de conta que eu sou meu namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Amor, pior é te perder Amor, amor, amor Pior é te perder Amor, amor Domingo Domingo Grupo Arrumação Parceria Cultural Sesc Ah, vai? Vai do seu jeito Vai na batida Vai na corrida Vai na boa Vai à toa Vai na fé Vai a pé Vai na moral Vai com calma Vai depressa Vai e volta Vai que cola Vai de leve Vai levando Vai sem nada Vai com tudo Vai na paz Vai lá e faz Porque a vida vai fazer de você o que você faz da vida Sesc A gente quer mais pra vida